Você sabe qual foi a primeira civilização? Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história da Mesopotâmia. O terceiro milênio antes da Era Cristã testemunhou um grande número de núcleos urbanos se desenvolvendo entre os rios Tigre e Eufrates, região da Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Entre os anos de 2700 a 2100 a.C., já havia uma enorme lista de reis dessa região, como o lendário Gilgamesh, e outros com nomes quase impronunciáveis, como esse daqui, esse daqui e esse daqui. A planície Baixo Mesopotâmica nem sempre foi habitada e não sabemos se os sumérios chegaram a essa região em uma onda migratória que pode ser datada ou se se tratou de um lento processo de imigração. Os documentos da época, que vão de 2750 a 2350, geralmente aparecem em Sumério e isso nos leva a simplificar e pensar que essa era uma cultura suméria. E essa é uma simplificação legítima, mas ainda assim uma simplificação. A realidade é mais complexa. Por exemplo, os Akkadios já conviviam com os sumérios nessa região. Em algumas regiões mais e em outras menos. E além de ser uma simplificação, é uma generalização, o que é válido, e nós vamos fazer uso dela. Mas precisamos ter em mente que fazendo isso, corremos o risco de aplicar a realidade de um lugar e de um período a outro lugar e a outro período. Mas aqui no canal será feito um trabalho menos geral e mais específico dessa civilização. Então, se você se interessa pelo assunto, já se inscreva no canal para não perder nada. Desde o período de Uruk, que é um período que antecede ao período dos Sumérios, existe uma grande importância do templo nas cidades. Vestígios de um templo em Uruk, que tinha mais de 2 mil metros quadrados, ao lado um zigurate com 11 metros de altura. Mostra que havia uma força de trabalho organizada e que deveria ser organizada pelos próprios líderes dos templos. E é possível que na construção da Casa de Deus tenha ocorrido uma especialização de tarefas. E esse é um fato muito importante. O artesão se especializa, mas agora ele deixa de ser autossuficiente, já que ele não consegue mais realizar atividades necessárias à sua alimentação, vestuário e moradia. Agora, ele depende daqueles que organizam a atividade produtora. O artesão se torna dependente e, por isso, cede parte da sua liberdade ao sacerdote do templo, que com o tempo vão se fortalecendo. E esses trabalhadores deixam de ser trabalhadores do templo ou de Deus para serem seus trabalhadores. Mas no período protodinástico, que é o período que estamos estudando, o centro administrativo se situa no palácio, enquanto os templos mantêm suas funções cultuais e suas incumbências econômicas. E essa mudança do centro administrativo do palácio para o templo deve ter acontecido porque o sacerdote representava um Deus ou um templo e não uma cidade ou uma região específica. Os grandes empreendimentos de construção não religiosos, principalmente a construção de canais de irrigação, afetavam vários templos. E por isso surgiram líderes não ligados aos templos, que mais tarde seriam chamados de reis. Isso não significa que o rei tenha rompido com a religião. Na verdade, ele passa a agir junto a ela. Dá dinheiro, matéria-prima e mão de obra para a construção de templos. E, em troca, ele recebe a legitimação divina para o seu poder. Nesse período, não há uma unificação divina como ocorria no Egito. As cidades têm organizações de poder independentes. E os reis e reinos lutam entre si, mas não por uma homogeneização política, mas por um espaço político-econômico próprio. A base econômica dessa civilização é dependente da exploração agropastoril, embora exista um rico artesanato e um movimentado comércio. Mas a novidade para a história está no número de documentos administrativos escritos, que enriquecem os dados arqueológicos e paleológicos. Aí já temos um gancho para uma outra questão de imensurável importância, a invenção da escrita. Em uma aldeia neolítica, a transmissão oral do conhecimento era suficiente. Mas conforme esses agrupamentos ficam maiores, a transmissão oral passa a ser insuficiente. Uma mesma mensagem não poderia ter várias possibilidades interpretativas, já que não se tratava de ideias e teorias, mas da largura de canais, altura de parede de templos, quantidade de cereais, volume de águas e assim por diante. Os sinais precisavam ser um símbolo específico que transmitissem uma mensagem específica. Assim, os primeiros símbolos na escrita são autoexplicativos, os pictogramas. Por exemplo, para falar de boi, bastava traçar uma linha que representasse um boi. Para falar de trigo, bastava traçar uma linha que representasse um trigo. E aí estava o início da escrita. Mas com a necessidade de representar coisas que as representações estilizadas não eram capazes, por exemplo, o volume de um jarro, nomes ou ideias, surge a necessidade de uma evolução na escrita. Os símbolos se simplificaram e o número de ideogramas diminuíram. E as ideias passam a ser representadas com um estilete em forma de cunha em argilas ainda mole. E daí o nome escrita cuneiforme. Nesse período, o território da Mesopotâmia era dividido em uma série de pequenos estados com cerca de 30 quilômetros de diâmetro. E cada cidade era governada por um dinasta local. Entre cidades mais importantes, vale destacar Uruk, Lagash, Ur, Kish, Erido e Nipur. E existe uma endemia de guerras nas fronteiras, tentativa de homogeneização política e também jurídica e ideológica. Há uma grande quantidade de deuses reconhecidos, o que legitima uma grande quantidade de dinastas. As dinastias que surgem criam teologias que legitimam sua ascensão e validam a queda das outras. O fim do período sumeriano surge com a figura de Sargão, o Velho, que funda a cidade de Agade e se torna, a partir de 2370, o dominador de toda a Suméria. Ele impõe uma nova realidade à região, um estado que tenta impor uma unidade política. E para isso, marchava com um exército de milhares de soldados que às vezes se equiparava ao número de habitantes de algumas cidades. Como unificador de todas aquelas cidades, Sargão passa para a história como o primeiro imperador mesopotâmico. Se interessou pelos sumérios ou pelo império de Sargão, deixa nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado a todos!